E aí galera da internet, bem-vindos ao Jamil Girão. Eu sou o Jamil Silva e nesse episódio de hoje eu vou te mostrar como você pode fazer para fazer a sincronização dos seus vídeos aí, dos áudios, usando o Adobe Premiere Pro. Então se você usa várias câmeras para fazer as suas filmagens ou se você faz a gravação do áudio separado do vídeo, vai chegar no ponto que você vai precisar fazer a união, a sincronização de todo esse material. Então é isso que nós vamos fazer agora. Aqui já no Adobe Premiere eu tenho aqui as minhas três câmeras, eu vou aqui abrir e vou colocar o primeiro áudio aqui dentro do programa, vou agora fazer a mesma coisa com o segundo arquivo, pois bem, agora eu tenho aqui os dois, as duas câmeras aqui dentro do programa. Vou dar dois cliques aqui para aumentar, mais dois cliques aqui para aumentar. Então veja bem, para fazer a sincronização antes eu só quero perceber se isso aqui está ligado, que é o Linked Selection, porque se ela não estiver ligada, quando você for movimentar um, ele vai ficar fora de sincronia com o áudio. Então é interessante você marcar essa opção, deixa eu dar aqui um CTRL Z e vou agora marcar Linked Selection. Agora se eu movimentar um, eu tenho aqui agora o áudio que vai acompanhar e eles sempre ficarão sincronizados. Então vamos fazer primeiramente uma sincronização automática. Quando o seu áudio está bom, está num nível que o programa consegue reconhecer, então é muito simples, você vai simplesmente selecionar aqui todos, vai apertar com o botão direito do mouse e virar aqui na opção Sincronize. Na Sincronize eu tenho agora aqui algumas opções, se eu clicar na primeira, clique Start e for em OK, ele vai sincronizar aqui no início todo o vídeo. Deixa eu apertar um CTRL menos para ter a visualização de todo o material que está aqui na tela e apertar um CTRL Z para desfazer essa ação. Deixa eu colocá-los um pouquinho mais longe para ficar mais visível essa transformação. Então seleciono novamente, vou apertar agora com o botão direito do mouse e vou Sincronize. Se eu apertar a segunda opção, clique End, ele vai sincronizar aqui com o final do vídeo. Ele fez até uma redução aqui. OK, vamos apertar CTRL Z de novo para desfazer. Eu vou agora selecionar e apertar de novo com o botão direito do mouse e Sincronize. O time code, se eu tiver aqui o tempo exato de cada câmera, eu posso fazer essa sincronia. Eu vou sincronizar, aí eu tenho que saber exatamente os minutos, segundos, milésimos do que será sincronizado. Mas o que eu vou querer sincronizar aqui é o áudio. E quando eu marco a opção do áudio, eu vou informar para o programa qual é o track, que vai ser a base para fazer a sincronização. Eu vou deixar o primeiro. Como eu tenho o áudio 1 e o áudio 2, eu escolhi aqui o primeiro. Quando eu apertar OK, agora a sincronização irá começar. É um processo bem rápido. Se o seu áudio estiver de boa qualidade, essa sincronização é bem rápida. Claro, também depende de alguns fatores, tamanho do arquivo e tudo mais. Ótimo, foi feita a sincronização. Deixa eu colocar aqui o cursor, vamos aumentar só um pouquinho e ver se sincronizou. Ok, sincronizado. Deixa eu apertar novamente aqui o CTRL Z para desfazer e o menos para reduzir aqui essa seleção. Agora, essa sincronização foi muito simples porque o áudio foi de muito boa qualidade. Mas digamos que você tem uma câmera, uma terceira, uma quarta câmera que filmou de longe, estava bem longe do áudio, a qualidade não ficou bom. Às vezes o programa pode não fazer a sincronização dessa forma. E aí você terá que fazer aquela sincronização manual que é um pouco mais complexa. Então vamos tentar fazer essa sincronização manual. Você precisa ter um aviso do vídeo para ficar mais fácil essa sincronização. Então é o que eu vou fazer aqui. Então nós temos o vídeo 1 e o vídeo 2, que é a câmera 1 e a câmera 2. Então eu vou tentar localizar aqui na câmera 1 um ponto fácil para que eu reconheça e fique mais fácil essa sincronização. Deixa eu ver o que eu posso localizar. Ah, eu vou fazer a sincronização baseado mais ou menos quando as meninas estiverem entrando aqui. Quando elas estiverem entrando. Quando ela, ó, eu fui aqui com a seta do teclado, quando ela colocou o pé no, ó, vai colocar o pé aqui, mais ou menos aqui. Então eu vou apertar agora esse olhinho para esse vídeo ficar indisponível. Agora ele não vai ficar visível para mim. E vou trabalhar agora com esse de baixo aqui. Então esse aqui ele esconde e agora fica visível e invisível. Vamos procurar agora o mesmo ponto no vídeo de baixo. O ponto que as meninas estão entrando no palco. Olha, elas estão entrando agora com a setinha aqui do teclado, com aquelas setas. Eu vou tentar ver mais ou menos quando ela coloca o pé no, vou apertar, na hora que está pondo, quando ela colocar o pé eu vou parar. Ó, mais ou menos aqui, ok. Agora eu vou pegar, eu posso, às vezes, se eu apertar um CTRL K aqui, eu posso separar o clipe para ficar melhor. Mas, pois bem, agora eu vou ficar visível novamente o vídeo de cima e vou agora selecionar esse vídeo de cima e vou procurar o momento em que elas entram no palco. Vamos ver. A setinha está parada aqui bem no momento onde elas estão com o pé lá no palco. Vamos deixar, vamos deixar essa câmera aqui, isso, ó, esse track aqui. Agora vamos visualizar e deixar quando elas estiverem entrando no palco. Eu estou, com um clique do mouse, eu estou segurando e arrastando esse V2, o vídeo 2. Quando elas estiverem entrando no palco, vamos, um mais aqui para aumentar, para ficar mais fácil. Ok, estou apenas, vamos ver. Ó, elas estão vindo, mais ou menos, mais ou menos aqui. Então agora vamos fazer o seguinte, menos para reduzir essa aba. Vou dar dois cliques para ficar só com o áudio aqui, vou apertar o sinal do mais para aumentar bastante, bastante, bastante. Agora vou tentar achar um pique para ficar mais fácil a sincronização. O menos, deixa eu reduzir um pouco com o menos para ver se eu acho um pique no som. Vamos ver se eu consigo achar um pique ou alguma coisa que facilite a minha sincronização manual. Ah, tem um pique aqui interessante, esse pique aqui talvez vai me ajudar, estou apertando o sinal de mais para aumentar agora naquelas setinhas do mouse. Pois bem, esse pique aqui, ele se assemelha muito a esse de baixo. Vamos tentar colocá-los mais ou menos juntos. Vamos apertar mais, então está no máximo. Vamos. Ok. Aqui só estou segurando e arrastando com o mouse, foi muito. Vamos agora ver se eles estão ou não sincronizados. Vou reduzir aqui com o sinal do menos e vou voltar aqui no início. Sim, parece estar sincronizado. Eu vou só fazer a conferência da seguinte forma, tem o M que vai deixar mudo os tracks. Eu vou deixar um mudo e depois vou deixar o outro mudo. Então vamos lá. Voltando aqui. Mudo o áudio 1. Tranquilo. Voltou o áudio 1. Parece que vamos deixar mudo agora o áudio 2. Sim, parece que realmente está tranquilo. Vamos dar dois cliques para sair daqui. Vamos ver visualmente se eles estão sincronizados. Vou deixar aqui. Indisponível. Aparentemente está bem, está tranquilo. Vamos apertar o menos para fazer aqui a redução dos dois arquivos. E, pois bem, eu consegui fazer essa sincronização. Geralmente, quando a gente usa muitas câmeras, a gente usa um recurso visual e auditivo para ajudar um pouco mais essa sincronização. Quando é possível, geralmente a gente consegue fazer essa sincronização de uma forma mais fácil, batendo uma palma. Quando você bate essa palma, é só você procurar essa palma no vídeo e depois procurar essa onda, esse pique que vai dar no áudio, você vai conseguir fazer a sincronização de uma forma bem mais fácil. Então, esse foi o vídeo de hoje. Você viu como eu fiz a sincronização aqui desses dois arquivos, esses dois vídeos, essas minhas duas câmeras, de uma forma automática e depois de uma forma manual. Se o áudio estiver limpo, o programa vai conseguir fazer essa sincronização de forma bem tranquila, mas quando o áudio não estiver nada bom, se ele estiver um pouco ruim, você talvez terá que fazer a sincronização manual mais ou menos aqui dessa forma que eu te mostrei. Procurando aqui um ponto visual, depois, a partir desse ponto visual, você vai tentar fazer a aproximação do áudio. Aí você consegue fazer a sincronização e também um terceiro recurso é você bater a palma, para você ter aquele aviso, tanto visual, quanto depois o pique na parte do som. E por hoje é só, espero que você tenha gostado desse programa, espero que ele tenha sido útil para você. Se você quiser me seguir aí, se inscrever no canal, eu também tenho lá na minha página no Facebook e também no Instagram, e você me acha lá. Então, te vejo em um próximo episódio. Bye, bye!